Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Nessa aula eu vou mostrar pra vocês como usar a ferramenta, a famosa ferramenta Presenter, tá? O Presenter no Twinmotion 2019 tinha o nome de Beammotion. E o que que faz a ferramenta Presenter, né? Ele gera um arquivo executável, tá? Então se ele é executável ele só vai rodar em Windows, tá? Porque ele é um .exe. E como o próprio nome diz aqui, o Presenter, ele vai criar uma apresentação. Como que funciona essa apresentação arquitetônica aqui no Twinmotion? Ele vai gerar um executável, ou seja, o seu cliente não precisa ter um Twinmotion, que vai ter imagens, vídeos e o grande diferencial que é o passeio virtual. Ou seja, com o teclado e as setas do mouse e do teclado, você vai poder passear na cena que você está trabalhando. Então nesse caso aqui, eu abri essa cena do projeto fácil. E o que que eu já fiz, né? E eu já fui mostrando nas aulas anteriores. A criação de imagens, né? Então eu criei várias câmeras, tá vendo só? Várias câmeras, tá? Eu tenho também aqui já criado sequências de vídeos, né? Então olha só, eu já tenho aqui criado três sequências de vídeos, tá? E com essas imagens que eu criei, tá? E com essas sequências de vídeos, eu vou criar o meu Presenter. Então como que funciona? A gente vai vir na opção Presenter, tá bom? Então olha só, vou vir na opção Presenter e vou aqui clicar para criar o meu primeiro Presenter. e vou clicar aqui, olha só, ó, para adicionar as mídias. Que mídias são essas? São as mídias, ó, de imagens e vídeos. Panoramas eu não criei, mas panoramas você também pode selecionar se você já tiver criado um panorama, tá? Nesse caso, nessa cena, eu criei imagens e criei aqui três vídeos. Então eu vou selecionar aqui, tá? Então o que que eu quero? Eu quero que essa imagem venha, tá? Eu quero que essa imagem venha Eu quero que a imagem essa aqui venha E quero que a da piscina venha, tá? Eu posso escolher o local que eu quero estar colocando. Então, ó, pegando uma externa Externa piscina Interna e um detalhe, tá? Vídeo Vídeo eu quero que venha O vídeo externa O interna E esse de detalhe Tá bom? Feito Então é isso que vai ter, tá? Você escolhe as imagens E os vídeos Caso você queira que o presenter tenha vídeos Você pode escolher Não, eu só quero que tenha imagens É ok? Então você só seleciona as imagens que você quer, tá? Feito isso, eu fecho aqui Tá? É simples assim Eu venho aqui Eu vou aqui Desmarcar aqui meus vídeos Eu só vou fazer o presenter Tá? Tá aqui o meu presenter Seleciono Volto E vou começar A iniciar a exportação Quando eu clico pra iniciar Ele vai pedir aqui um caminho Tá? Um caminho aqui pra mim Então olha só Eu vou Apagar esse antigo que eu fiz Selecionei pasta E agora ele vai começar a fazer Toda a coleta Tá? Porque como eu falei pra vocês Ele vai gerar um arquivo executável Que depois você pode estar mandando Você pode zipar Colocar no Google Drive No seu drive preferido E mandar o link pro cliente Fala cliente Faz um download Da pasta Desipa E navega Quando acabar aqui de fazer Eu vou abrir pra vocês verem Como que fica O presenter Tá bom? Já voltou Bom, voltei aqui Olha só Ele já criou Não demorou muito Essa cena aqui Acho que ele demorou uns 3 minutos Pra gerar Os arquivos Então olha só Tá aqui Entrei E ele gera aqui Toda essa pasta Com esses documentos Os arquivos E é nesse link aqui Olha só Magenta Aqui do Twinmotion Que tá O nosso arquivo Clica duas vezes Então é assim que o seu cliente Vai fazer Tá vendo? Aí ele vai abrir o presenter Tá? Então repetindo e reforçando O seu cliente não precisa Ter o Twinmotion instalado Ele precisa estar em Windows Tá? Pelo menos nessa versão Aqui do Twinmotion Tá? Ele tem a exportação De executável O XZ Tá bom? Então olha só Então aqui é como se Eu fosse o cliente Que recebia o projeto Então eu vou clicar Ele vai carregar E olha só Tá aqui o nosso presenter Tá? O legal é isso Ele sempre vai abrir aqui Explicando pro seu cliente A pessoa que vai navegar Como ela tem que fazer Pra observar Pra navegar Tá vendo? Pra cima e pra baixo Então é muito bacana E aqui olha só Estão as imagens Tá? Olha só As imagens que eu selecionei Tá vendo só? E os vídeos Que basta eu dar play Aqui Ele vai acionar o vídeo Tá? Então foi o vídeo Que eu fiz Os vídeos Que você pode clicar Eu posso vir aqui E selecionar aqui Olha só Qualquer vídeo Tá? Agora Se eu vir aqui Nos olhos Você vai ver aqui Algumas coisas interessantes Informações Parâmetros Tá? Isso aqui Tá? É como que eu quero ver Aqui a minha viewport Eu quero que esteja baixa Ou muito alta Tá? O idioma Aqui Olha E com o teclado Em mouse Estou com o teclado Em mouse Agora Tá? Eu vim aqui Olha só E ponho Velocidade de bicicleta Então olha Eu agora estou navegando Opa Calma O carro me pegou Aqui ó Agora sou eu que estou No comando Tá vendo só? Eu que estou no comando Olha Então olha só Eu posso Navegar aqui No meu projeto Olha só Tá? Eu posso fazer aqui Outras opções Que a gente tem aqui ó Modo pedestre Ele fica realmente E é Como se estivesse andando E até o barulho Do 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 O barulho Do Do caminhar A gente escuta Tá? Eu vou vir aqui afora E eu vou vir aqui Em tempo Hora do dia E ó A gente pode estar trabalhando Também ó Em tempo real Então ó Trabalhei aqui E quero andar Então assim Uma coisa independente Da outra Tá? Eu posso estar trabalhando Aqui a hora do dia Ó Fazer os estudos De Né? De iluminação De insolação Aqui ó Ali Continuar aqui Navegando tranquilamente Tá? Então Reforçando Você tem os modos Imagens Que a qualquer momento Você já pode pegar O teclado e mouse E assumir ó Qualquer momento Tá? Você tem o modo vídeo Tá? Os modos de vídeo Basta dar o play Aqui E Mesmo no modo do vídeo Você pode tomar É... Você pode tomar conta Da cena E já ir com o teclado e mouse E você já ir Trabalhando A parte interativa Aqui Tá bom? Bom Lembrando vocês aqui Pelo Twinmotion Não esqueça A gente pode Você pode pegar aqui Ah Você quer fazer um mix Por exemplo Aqui A gente só criou É... Imagens Né? Realistas Vai Mas nunca Não esqueça Você pode vir aqui Tá? Você pode vir aqui Em efeitos visuais Tá? Você pode colocar aqui Tá vendo? Efeitos Ó Ah Então em tal lugar Eu quero que esteja Com o formato blueprint Tá? Tá vendo? Então você Através do O seu projeto pedir A necessidade Que seu projeto peste Né? Você pode estar Configurando Essas Esses filtros Né? E Ou algumas realistas Outras com filtros Né? E criando esse presenter De uma maneira Super Né? Super bacana Tá? Então É... Quero mostrar Mostrar pra vocês Que vocês podem fazer Muita coisa Partindo do presenter Tá bom? É isso Presenter é muito fácil É uma das opções Aqui que a gente tem De exportação Do Twinmotion Tá? Gerou o seu presenter Aqui Selecionou O que você quer colocar No seu presenter As imagens Os vídeos Tá? É... Uma... Uma... Uma coisa Você pode entrar aqui Em editar a mídia Tá? E você pode Renomear Ó Então Tava como Imagem 2 Lá Mas aqui pode ser Fachada Principal Tá? Então você pode Tá arrumando aqui Por quê? Porque na hora do presenter Sai o nome certinho Do que você tá apresentando Então cozinha Tá? Então isso tudo é editável Quando você vai gerar o presenter Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Aí desse Feature do Twinmotion Que eu acredito Que é o único É o único programa Que a gente tem no mercado Que une Esse conjunto De features Pra fazer esse presenter O presenter Realmente só existe No Twinmotion Tá bom? Valeu pessoal Falou